A partir de segunda-feira, a Fomento Paraná volta a disponibilizar uma linha de crédito para energias limpas. Financiamentos com subsídio do governo do estado vão atender essa demanda do mercado. Para explicar melhor como funciona essa linha de crédito, eu recebo aqui no estúdio o gerente de mercado da Fomento Paraná, Luciano Martins. Oi, Luciano, boa noite. Oi, Gizá, boa noite. Seja muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer e uma oportunidade poder retornar aqui e falar agora de linhas de energias renováveis, energias limpas, que nos últimos anos tem tido uma procura muito grande pelas empresas que querem modernizar as suas instalações, atender requisitos socioambientais, podendo usar energias reutilizáveis e também trazer economia no seu fluxo de caixa, porque um sistema de energia fotovoltaico pode trazer até 95% de economia na conta de energia no mês a mês. E isso também faz com que a própria economia que ela tem no pagamento da conta de energia facilite o pagamento de um financiamento. Que bacana. E essa linha é voltada para que tipo de empresa e para que tipo de projeto? Então, essa linha tem de micro, pequenas e até médias empresas, é claro, cada qual com um tipo de benefício, um tipo de taxa diferente. E são projetos que vão desde a modernização de obras necessárias para instalar um sistema fotovoltaico, mas também para troca de máquinas e até lâmpadas de energia LED, por exemplo, que têm maior eficiência energética, ou seja, que consomem menos e vão ajudar a empresa a ter economia. A novidade dessa linha é que ela pode financiar equipamentos e componentes importados. A Fomento Paraná já trabalha há algum tempo com linhas de crédito com esta finalidade, só que elas são recursos do BNDES que tinham uma limitação para produtos nacionais ou nacionalizados. Agora, a partir do dia 6 de fevereiro, estamos trabalhando com uma nova captação de recursos que a Fomento, até por determinação do governador, foi buscar no CAF, Banco de Desenvolvimento da América Latina, que possibilita a aquisição de sistemas com componentes importados. O que é muito presente nesse tipo de projeto ligado às energias limpas? Exatamente. Então, a maioria dos casos, os componentes importados predominam, até pela questão realmente da eficiência que traz e também por predominar com marcas importadas. Mas também a questão do projeto, ele pode envolver não só o equipamento, mas também a instalação e até um percentual de capital de giro nesses casos. Então, esses projetos, eles podem compor necessariamente, precisam de um projeto, então a empresa vai ter que estruturar esse projeto, apresentar os orçamentos naquilo que ela vai adquirir, mas dentro daquilo que ela vai gastar, ela pode prever um capital de giro, até 30% do que ela vai financiar, para que ela possa ter uma utilização dentro das necessidades que ela precisar mais no momento, inclusive até para pagar o serviço, se for o caso, da instalação daquele equipamento. Que bacana. E a partir de segunda-feira, está disponível? Exatamente, está disponível. A Fomento Paraná, então, ela mantém a solicitação através do nosso site e também de uma ampla rede de correspondentes que nós temos no Paraná inteiro, mais de 200 instituições que trabalham em parceria com a Fomento Paraná, neste caso, sobretudo, associações comerciais, sindicatos e empresas que se credenciam na Fomento Paraná e podem atender mais próximo do empresário. E isso não tem custo, esse atendimento, não tem custo nenhum para o empresário, sendo pelo correspondente ou sendo diretamente pela Fomento Paraná. Está certo, então, muito obrigada pela entrevista. Obrigado.